A Infam qualificou quase mil magistrados só no primeiro semestre desse ano e novos cursos já estão sendo preparados. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Salve de Figueiredo, Infam, capacitou 972 juízes federais e estaduais. A estimativa é que esse número seja seis vezes maior no próximo semestre. A Infam está desenvolvendo dez novos cursos, a maioria deles na modalidade à distância, como violência contra criança ou adolescente, sistema penitenciário, execução penal, tribunal do júri, serventias extrajudiciais e processo administrativo disciplinar. O tema mais procurado foi improbidade administrativa. 490 juízes participaram do curso. Uma nova turma começa no dia 12 de agosto e já conta com 300 magistrados inscritos. O curso é uma parceria da Infam com o Conselho Nacional de Justiça. A escola realizou ainda duas edições do curso de aperfeiçoamento da atividade judicante em Teresina e Belém e disponibilizou ainda cursos para integrantes de outras carreiras do direito.